Tem 10 processos 48.500, 424, 2004, 85. Recurso administrativo interposto pela empresa AVENORTE, a vírgula CENORTE limitada, em face do despacho 35 de 2012 emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Rio dos Índios e transferiu para a condição de inativo o registro para a relaboração do projeto básico da referida PCH. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 6 de janeiro de 2012, a SGH, por meio do despacho 35, decidiu o seguinte. Não aprovar o projeto básico da Rio dos Índios, 8,3 MW, a potência da usina, situada no Rio dos Índios, no estado do Paraná, apresentado pela AVENORTE, a vírgula CENORTE limitada, pelo não cumprimento do artigo 8º da resolução 395-98. Transferir também, para a condição de inativo, seu registro e revogar o despacho 141 de 31 de janeiro de 2005. Em 23 de janeiro de 2012, a AVENORTE recorreu dessa decisão com base nos seguintes argumentos. Então, argumenta a empresa que a SGH não teria atentado para o princípio contraditório, pois a recorrente, supostamente, deveria ter sido notificada para que tomasse as medidas cabíveis e que o processo tramitava há mais de 10 anos com 3 milhões de investimentos já feitos. A empresa que realizou os estudos do projeto tem larga experiência no mercado e histórico na ANEL com uma série de estudos aprovados. Alega também a empresa que, em relação aos estudos cartográficos e topográficos, não havia uma diretriz da ANEL normatizada e a recorrente não foi oportunizada a eventuais ajustes julgados necessários. E, por último, alega que os demais ajustes também poderiam ser promovidos com as informações pertinentes ao reservatório e possíveis interferências com o aproveitamento ajusante do empreendimento. Em 27 de abril de 2012, a SGH manteve a decisão no âmbito do juiz de reconsideração. Em 7 de maio de 2012, o processo foi amedistribuído. Em 30 de maio de 2012, a recorrente apresentou razões complementares e sustentou o seguinte. A recorrente teria enfrentado contexto próprio decorrente da antiga sistemática de licençamento ambiental no Paraná e de reais restrições até então impostas. Isso justificaria o longo tempo de tramitação do processo e a necessidade de adequação de alguns pontos, a pedido da SGH, para esclarecimento sobre a garantia física do empreendimento. Por último, que não houve estudos concorrentes, outras usinas não têm registro, seu pleito não traz prejuízos para terceiros, a recorrente não é especuladora, e sim um potencial autoprodutor, que já investiu um montante significativo para a futura economia nos custos de energia, no negócio de abate de árvores. Em 19 de junho de 2012, a Procuradoria recomendou o conhecimento e não provimento do recurso conforme o parecer 333-2012. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 333-2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que não se verificou qualquer ilegalidade a ensejar a reforma da decisão. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa em face do despacho 35-2012, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da pequena central hidrelétrica, PCH Rio dos Índios, e transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH. Esse registro foi efetivado como ativo e comunicado ao agente interessado em 1º de março de 2007. Após prorrogações de prazo para entrega do projeto básico e devoluções por não conformidade técnica, esse projeto foi aceito em 2005. E, desde então, se enfrentaram restrições ambientais. Com a apresentação da licença prévia em 2011, e após reunião na área técnica com o empreendedor, foram informadas as atualizações necessárias do projeto, em especial aquelas relacionadas ao potencial hidroenergético, sob cartografia, hidrologia e estudos energéticos. Após instrução processual complementar, ficou demonstrado que o projeto básico da recorrente não atende aos requisitos regulatórios, sobretudo por apresentar inconsistências cartográficas e topográficas. Assim, para sanear os defeitos apontados pela SGH, estaria caracterizado uma substituição ou complementação desse projeto, o que não é admitido. Além disso, a ANEL atentou para o devido processo legal, na medida em que a recorrente teve inúmeras oportunidades de se manifestar, inclusive sobre o estudo apresentado. Além de reuniões técnicas com orientações, inclusive essas interlocuções continuaram a partir da obtenção da licença prévia, em 20 de abril de 2011, quando se destacou que o projeto necessitaria de ajuste, considerando a defasagem de tempo entre a entrega desse projeto e o licenciamento ambiental. Sobre os estudos apresentados, não se pode presumir a sua adequação pela suposta experiência da empresa contratada. Ao contrário do sustentado, a SGH utilizou fundamentação estritamente técnica para consubstanciar a sua decisão e não se utilizou motivação ambiental para a negativa do pleito. E, por isso, não se pode invocar o contexto próprio do Paraná. Além disso, deve-se aplicar o rito regulamentar por questões de isonomia. Do contrário, se prolongaria ajustes técnicos, processos indefinidamente, em detrimento do interesse público em se garantir competição em busca do melhor aproveitamento energético. Ainda sobre as razões recursais, não é próprio afirmar que a ANEL não dispunha de uma diretriz sobre os estudos cartográficos e topográficos. Inclusive, para refutar este ponto, demonstrou-se que a SGH sempre teve o cuidado de divulgar as informações mínimas exigidas, prevista em decretos e explicitadas, inclusive em ofícios e na página da agência na internet. A decisão da SGH afunda-se na lógica da garantia de obediência à partição de quedas ótima. E, por isso, não é relevante a informação de que não houve estudos concorrentes. Tampouco a tese defendida de que o pleito não traz prejuízo para terceiros, por a recorrente não ser especuladora e, sim, um potencial autoprodutor que busca economia de custos. No caso concreto, o relatório TEC, que descreve a metodologia utilizada durante a realização dos estudos cartográficos, consiste de uma falha, sendo que esses estudos foram sucintos ao ponto em que não foi possível concluir sua avaliação. complementar, complementações ou esclarecimento, são solicitados quando é possível elencar elementos do estudo que necessitam de novas informações para o seu entendimento ou que carecem de explicações adicionais. Para o projeto básico da PCH Rio dos Índios, apenas a apresentação de novos estudos cartográficos possibilitaria a avaliação destes. Faço o dispositivo. Então, de acordo com o disposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela AVENORTE, a vírgula Cianorte Limitada, e faço o despacho 35 de 2012, emitido pela SGH. Quem é em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela AVENORTE, a vírgula Cianorte, e faço o despacho 35 de 2012, emitido pela SGH.